Música Presidente do Partido CNRT, Cairala Xanana Guzman, congratula o Padre Leandro Maria Alves no dar Bispo Fon, Diocese Baucao, nebe reta nomeação do Santo Padre Papa Francisco. Assunto negratou o portavoz para a campanha do Partido CNRT e fez a conferência em prensa quinta semana. Primeiro, quero agradecer a todos nós e ao momento de nós, Presidente do Partido CNRT, Cairala Xanana Guzman, e a felicitação da história fonte e detalhe de que o Timor-Leste está retendo. E fez nomeação, fez sua santidade, Papa Francisco, e teve o reverendíssimo Padre Leandro Maria Alves, e a felicidade de que o Presidente do Partido CNRT é o Bispo Fon, do Timor-Leste, Diocese Baucao. Também dê-nei, mas que o Presidente do Partido CNRT, a estrutura do Partido CNRT, militantes, apoiantes, simpatizantes, e o nosso povo do Timor-Leste, em geral, temos notícias de nós, e todos nós, parabéns, vamos, a todos nós, que o Presidente do Conferência Episcopal Timor-Leste, que o Presidente do Partido CNRT, vai ter o nosso tempo de que o Timor-Leste, que o Presidente do Conferência Episcopal Timor-Leste, e o Presidente do Conferência Episcopal Timor-Leste e o Presidente do Conferência Episcopal Timor-Leste, que o Presidente do Conferência Episcopal Timor-Leste, e que o Presidente do Conferência Episcopal Timor-Leste, nomeação Padre Leandro Nejo de substitui o saudoso Bispo Dom Basílio do Nascimento, nebeha coto iz e atina reunrua ruanulure singhida. Emerenciana Martins, Tito Silva, Xiemen.